Os partidos são muito verticalizados nas suas decisões. Mas eu sinto assim, né Luiz, no PSOL a gente tem avançado, né? Se a gente for pegar desde o início do PSOL até as relações internas, eu acho que o PSOL também está vivendo uma conjuntura interna ímpar do que nunca vi antes na construção do PSOL. Isso eu acho que ajuda o diálogo para essa nova reinvenção, né? As pessoas ficam um pouco mais abertas para isso, não é? Eu acho assim, acho que teve um amadurecimento, a crise logicamente ajuda, uma maior inserção no partido. Eu tenho dito o seguinte, eu fui fundador do sindicato dos professores, né? Eu digo o seguinte, quando a Assembleia estava muito grande, a liderança se uniu mais. Quando a Assembleia estava muito pequena, a gente brigava muito entre a gente. Então eu acho que tem um pouco a ver isso, né? Quanto mais o partido vai crescendo e vai crescendo as suas responsabilidades... E também vai criando mais relação com os movimentos organizados. Exatamente. Porque esse cara tem uma influência também para dentro do país. Com certeza. Você pensa menos para dentro, pensa na tua responsabilidade para fora. Vai aprendendo com os movimentos também, com a forma deles funcionarem. Esse aprendizado que ele mostra, ele mostra o seguinte, você tem muito que aprender com os movimentos que estão vindo. Você tem que estar aberto para isso. Não está com verdade estabelecida de que você não pode mudar a sua prática, que a sua prática está correta. Isso que eu estou chamando de reinventar, digamos assim. De você reinventar a sua prática, esse aprendizado, para se tornar mais atrativo para essas novas formas de funcionamento. E por outro lado, o partido acertou muito na conjuntura. Nós éramos oposição ao governo petista, fomos para a rua contra o golpe. Isso nos deu credibilidade nesse eleitorado progressista, certo? Que viu uma grandeza do partido. Em seguida mantivemos as críticas, continuamos nos embates, nos diferenciamos. Não fomos pelo caminho mais fácil de fazer, de ficar louvando a Lava Jato, com a sua seletividade, entendeu? Escolher os caminhos mais difíceis, o nome de Atletismo é mais difícil, mas também rende, digamos, credibilidade de um eleitorado. Não cair no canto da sereide, que é o caminho mais fácil, sempre a incorporação, sempre a cooptação. Eu estou bastante otimista. Mas a Lava Jato mostra uma responsabilidade do partido, né? O negócio também não é só um jogo eleitoral. Com certeza. Esse é um desafio para o PSOL ainda. Eu acho que institucionalmente o PT perdeu o protagonismo, o PSOL ocupou uma parte disso, uma parte ainda. O PSOL ainda precisa penetrar muito mais nos movimentos sociais. Nós estamos muito aquém ainda. E essa renovação, esse questionamento das práticas no movimento social estão mais lentas. Surgiram muitos movimentos novos, mas o movimento sindical está muito burocratizado. Funcionando do mesmo jeito de sempre. As associações estão muito afastadas da sua base. Então tem muita coisa para ser feita. E você tem que aprender com o que está acontecendo. Enraizar mais o partido. Essa vinculação, inclusive que os mandatos ajudam muito, você se vincular com o movimento social. É um aprendizado de mão dupla. Quebra esse autonomia porque ele vê que a luta institucional tem uma importância para as suas conquistas. E por outro lado a gente aprende novas formas de funcionamento e nos ajuda a renovar. E é escutar. A esquerda tem uma tradição muito autoritária, meio messiânica, digamos assim, na relação com o outro. Quer dizer, o trabalhador é inconsciente. Eu sei da verdade. Eu tenho que levar a luz. A pessoa está na treva ali, porque só pode ser as trevas, porque ele não concorda comigo. Entendeu? Porque eu estou certo. Então, essa humildade é um exercício. Não é fácil de fazer. A tentação sempre é de você levar a palavra da salvação e as pessoas se convertendo, digamos assim, com o teu toque. Bom, Luiz, então, você mesmo aqui falou que o pessoal conseguiu pegar um pouco essa parte que o PT tinha um pouco de referência na massa por conta do desmonte próprio do PT. Agora vamos ter o congresso do PSOL. Como é esse congresso? Como vai ser o início dele? Como começam as plenárias? E como você avalia que vai ser os pontos mais importantes que o PTOL vai refletir para dar uma resposta à sociedade brasileira e pelo momento político em que nós estamos vivendo? O nosso congresso, ele começa, na verdade, esse processo congresso ao mesmo, a partir de plenárias municipais, no final de julho, e termina no congresso nacional em dezembro. Então, de julho a dezembro, a gente vai estar discutindo. Tem dois assuntos, é o sexto congresso nosso, né? Então, tem dois assuntos que nós queremos discutir no congresso, mas para fora do congresso também. Primeiro é estabelecer as bases de um programa de mudanças para 2018. Então, nós queremos sair do congresso com uma candidatura para presidente, o PSOL vai ter candidato próprio para presidente, mas, mais do que um nome para presidente, é necessário ter um programa que não cometa os erros anteriores e enfrente a crise, sobre a ótica dos trabalhadores, dos explorados, da juventude, daqueles que estão sendo afetados pela crise. Esse é um ponto que vai nos consumir muito. Vai ter debates internos, mas a ideia é bater para fora, com toda a sociedade, com os movimentos sociais, para construir um programa mais representativo da mudança, que a gente possa ter capacidade para construir. E o segundo tema tem a ver com a primeira parte que você falou, que é o seguinte, nós vamos refletir também sobre a reorganização da esquerda. Nós não achamos que o PSOL é suficiente. Apesar dele estar bem localizado, tem crescido, nós não somos os únicos de esquerda, e tem muita gente que está fora do PSOL que cabe no PSOL. Então, nós queremos... Inclusive, em nenhum partido, né? Em nenhum partido, o povo está no PP, no PSB. Está na rede, né? Quem é de esquerda e quer reconstruir a esquerda, pode confiar que vai ter uma acolhida no PSOL, mas nós não podemos ser pedantes. O PSOL, ele é parte desse processo, não somos os únicos e nem somos suficientes. A pior coisa que nós podemos fazer é achar que todo mundo deve vir a nós, e a gente não tem um diálogo com quem está querendo mudar o mundo, e ainda não está convencido de vir para o PSOL. Mas vai ser um processo muito rico. Bom, estivemos aqui com o Luiz Araújo, o presidente nacional do PSOL, professor lá da UNB, e foi muito gostoso aqui nessa conversa, esse pingado de prosa aqui. Com certeza, o Luiz Araújo vai estar aqui em outros momentos aqui, batendo esse papo com a gente. Obrigado. E aí, gostei, gostei. Depois eu vou... Obrigado. Obrigado. O que é isso?